A equipe da Polícia Militar da cidade de Alto Alegre do Maranhão conduziu na noite dessa sexta-feira aqui para a Regional de Bacabal o senhor Antônio Inês Leal. De acordo com informações, com o mesmo foi encontrado aí uma motocicleta roubada, uma pop de cor vermelha. Inclusive, você está acompanhando nesse exato momento as imagens da motocicleta. A informação é que a Polícia Militar acabou encontrando aí o senhor Antônio com essa motocicleta e ele teria alegado que comprou na mão de uma outra pessoa. A nossa equipe da TV Difusora Canal 2 ainda conversou com o senhor Antônio Inês no momento que ele foi apresentado aqui na delegacia e os detalhes você acompanha a partir de agora. Eu comprei a moto, eu sempre fui lá em casa, eu fui lá em casa, pois é, cinco vezes, aí me afastou na moto, aí eu de pé, aí eu fui comprar a moto por mil reais, dei 800 e fiquei dando 200, aí ele me deu esse papel, esse papel branco aí, tá entendendo? O senhor comprou essa moto por mil reais? Foi, 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 é só aí. E quando a polícia chegou, viu que a moto era roubada? Não. O senhor comprou essa moto na mão de que isso, Antônio? Na mão de um rapaz chamado Bigodinho. Bigodinho? É Bigodinho. É lá de Altalegu mesmo? Não, eu moro lá, eu moro lá na Dimensão. Sei. Sim, aí eu tenho a venda lá de bebida, aí tu lá, é muita gente lá em casa, viu? Esse Bigodinho chegou lá, lhe oferece na moto, mil reais? Chegado já cinco vezes lá, me oferece na moto. O senhor não achou muito barato não a moto por mil reais, uma pop, semi nova? É, é porque o vizinho lá comprou, vendemos 700, eu achei que eu devia comprar essa por mil. Mas tá muito barato essas motos na Altalegu, não tá não? Não, essa eu comprei por mil. Por mil. Achou barato também não? Não, é porque eu vejo moto lá, pois é, barato também, aí eu fui e comprei essa. É lá assim a moto é barato, mil, setecentos reais? Não, essa eu comprei barato. É, essa eu comprei porque achei barato, e aí eu tava de pé, precisando, né? Complicou só pro senhor aí, né, senhor? Senhor? Complicou só pro senhor. Olha, eu tô com idade de sessenta e dois anos, nunca na minha vida que eu tinha passado por isso, nunca no mundo, né? Você foi conduzido aqui pra uma delegacia? Não, senhor. Pois é, aí aconteceria isso. E agora essa situação aí, senhor? Também é difícil, né? Pois é. Falar com o delegado aí, se ouvir. É isso. E aí E aí E aí